Mais uma vez a Rafaela me maquiou, mano, pelo menos eu achei, é muita meleca. Deixa eu te maquiar um dia? Me maquiei agora. Agora? Hã? Agora? Pega a minha bolsa de maquiagem aí. Vai ficar muito bom. Eu vou te maquiar agora? Você vai conversar, né? Ele foi pegar numa vontade, tipo assim, eu quero muito ver isso. Eu não acredito nisso. E ela veio preparada, cara. Gente, isso não tava combinado, eu juro por Deus. É, tá, porque você podia falar assim. Pera aí, tutupom. Eita porra. Não, mas eu quero ficar. Olha que foda. Vamos lá. Olha que foda esse perfume, mano. Ai, adorei, amei. Eu tava doida pra encostar nele, gente. Mentira. Cheiroso, hein? Você tá usando isso pra me encostar? Não, vou ter que tá usando isso pra que eu fique perto de você. Você que pediu. Eu vou trocar de lugar com você, gente. Ó, então vamos lá, eu vou maquiar ele, gente. Não, mas eu quero uma bem... Nossa, mas a gente vai perder o programa inteiro. Não, não, então tá, não. Então uma bem fofa. Pode dar uma básica, né? Eu quero ficar uma gordinha fofinha. Assim que... Ô, Rafa, você tem blush aí? Mas vamos começar com um batom bem bonito. Isso, bem vermelho. Vem cá. Vem com essa câmera pra cá, senhor. Cheguei aqui pertinho da titia. Tô mais perto, tô muito longe. Nossa, tá cheirosa. Isso tá demais, cara. Eu quero ser... Eu quero... Eita, é mó vermelhão, Mítico. Da cor da unha dela, vermelho sangue. Já sei que vão perguntar o batom, né? Porque todo mundo pergunta. Qual que é o batom? É da Maikai, é da Maikai Guilherme Nogueira, tá? Maikai Guilherme Nogueira. Não é public post, não, porque perguntam sempre quando eu passo. Não, mas não tem problema aqui, pô. É do Guilherme Nogueira, da Maikai. Esse é aqueles batomates? É, e ele fica assim, uma coisa linda. Ah, isso tá lindo que é esse batom. Ô, mas sai... A boca é linda. Obrigado. Mas sai... Você é muito mais bonita de perto também. Hora de falar, deixa eu te maquiar. Ele veio e falou. Ah, então vamos brincar de boneca. Eu já brinquei de boneca, mas de boneca é a primeira vez. Passar assim um bronze, vou deixar você meio bronze. Ô, mas sai fácil ou não? Eu vou ter que... Demaquilante. A gente pode testar. Você sai fácil, não tem problema. Tudo é um teste. É porque eu vou ficar... Mano, eu tenho que... Meu Deus, amanhã eu tenho um programa. Que bom. Você vai estar bonito. Amanhã a gente vai estar no denoide. É 24 horas esse batom. O quê? Sim, meu amor, é 24 horas. Você não pediu pra eu te maquiar bem bonito? Eu vou ficar. Da hora. Tomara que fique mesmo. Vou lá no daninho de batom e falar, mano. Ontem tava... Hã? Destacou? Destacou? Isso é verdade. Fecha os olhos. Não abre os olhos, tá? Fecha os olhos e faz bico. Em nenhum momento você pode abrir os olhos agora, por favor. Meu Deus, cara. Que... Mano, que momento maravilhoso, mano. Ai, gente. Olha só bonitinho. Tem um vídeo no YouTube que é assim. Maquiando meu namorado. Já viu? Eu nunca tive esse vídeo. Pronto, ó. Ai, tag. Tô me sentindo nesse vídeo, gente. Ai, meu Deus. Já viu, amiga? Maquiei meu namorado. Ela me maquiou. Ela já maquiou ele. Ai, pronto. Foi por isso. Mas eu fiquei igual o Shrek quando se transforma em ser humano. Sabe? Vamos afinar o nariz aí que tá babado. É, o nariz parece um... A gente vai afinar aqui rapidinho. Olha, mano. Ela manja do negócio. Vamos afinar esse nariz pra ficar bem babado. E aí a gente... Afina o rosto também. Pode deixar. Essa cara de pitbull. Pode deixar que a gente consegue tudo aqui, tá bom? A gente consegue... A cliente vai sair satisfeita. Isso que é a nossa intenção. Tô doido pra me ver. Um iluminador. Calma aí. Iluminador. Da hora. Um iluminador aqui também. Tá. Afina bem o rosto. O rosto... Calma, já entendi. Desculpa. É meu sonho ter o rosto fino. A senhora tá nervosa? Ó. Mano, ele tá com um sorriso maravilhoso, cara. Ó. Peixinho. Primeiramente, ó. Vou te falar. Você tá com uma cara... Fica normal. Isso aqui tá maravilhoso, cara. Tomando. Tá incrível, né, gente? Mítico. Então a gente vai fechar agora só com um rímelzinho, tá? Tá. Pra acabar, porque eu fiz uma maquiagem em você rápida e de garotinha. Nossa, rímel não sai, mano. Esse sai. Essa maquiagem é tipo, vai, por exemplo, é mais casual pra... É mais casual, passa um perfumezinho de puta pra dar uma... Dia a dia. Nossa, mas que perfume de puta boa. Hum, ficou ótimo. Nossa, que perfume de puta bom. Qual que é esse perfume? É o Good Girl, da Carolina Herrera. Porra, uma puta de luxo. Uma puta de luxo, né? Gostou? Ah, o meu cabelo tá... É, né? Sei lá, pra fazer. Ó, ficou a cara da Roma Gaga, gente. Ele tá lindo, cara. Ó esse cheiro, mal bom. Ó, eu gostei da... Do frasco, do perfume. Acho que é frasco o nome, né? Liva aqui, ó. Você tá manchadinho. Eu acho que você poderia continuar aqui, né? É, fica por lá. Eu acho que tá bom aqui. Deixa eu só ajeitar a minha calcinha. Vai esquentar. É o primeiro pote-papo que eu fico do lado convidado. Vamos continuar, então, aqui. O pote-papo da gente. Ficou bonito, né, Batão? Ó, mas aqui, tá pretinho aqui, ó. Você borrou a maquiagem. Nossa, mano. Essa... Você não daria, Amit, como uma boa... Uma boa... Uma pessoa maquiada. Agora parece que você chorou. Tá bem borrado ainda. Não, mas tá ótimo. E o... Sabe qual é o problema? Ah. Tem um... Dá meu celular, deixa eu falar. Tem um lado bom disso. Ah. Que ela só tem maquiagem fera. E é mó... Fixa mó bem, mano. E agora você tá é fudido pra tirar isso. Tô. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Não, mas gostei. O tom do vermelho ficou legal, bacana. Vamos seguir o programa. O tom do vermelho ficou legal, bacana. O tom do vermelho ficou legal, bacana.